gente tem umas casas que eu filmo aqui no nosso canal que dá gosto de filmar e essa é uma delas vou mostrar para vocês todos os detalhes você que procura um imóvel na praia em Itanhaém estamos gente a 80 metros do mar bem pertinho dá uma olhada 80 metros do mar apenas e eu vou mostrar para vocês hoje uma casa que eu sinceramente me apaixonei pela casa muito boa mas muito boa mesmo aqui vem comigo que eu mostro tudo a gente está no bairro Jardim Grandespe gente dá uma olhada só olha que rua bacana uma rua linda toda arborizada cheia de coqueiro também a praia aqui é top um dos melhores quiosques que nós temos aqui nesse bairro fica exatamente aqui em frente a esse imóvel olha a fachada do imóvel por aí você já vai tendo uma ideia da superioridade da qualidade do imóvel é um imóvel realmente muito bem construído e o imóvel também muito bem conservado eu acredito que você vai gostar muito se você procura um imóvel assim ó portão em alumínio aqui a gente tem um telhadinho que é uma proteção temos paisagismo aqui na frente vem ver o jardim dessa casa acredito que você vai gostar muito bom demais gente demais mesmo ó a gente tem aqui uns cachorros nos recepcionando aqui a nossa fazendo a recepção olha a gente que casa lindíssima gente que casa aconchegante uma casa harmoniosa eu amei esse jardim até até um passagem aqui um jardim muito legal cheio de orquídeas e várias plantas aqui a casa a gente é isolada ela fica no meio do terreno então ele tem sol o dia inteiro tanto de um lado como do outro eu vou te mostrar que esse corredor aqui ó corredorzão fica no meio olha aqui varanda aconchegante gente olha aqui varanda top mas que varanda linda ó agora poucos moradores que moram aqui nessa casa né os proprietários eles estavam assentados aqui e estavam trocando ideia conversando aqui batendo um papo muito legal vamos conhecer o exterior depois eu te mostro o interior do imóvel é um imóvel com cerca elétrica um imóvel seguro com monitoramento 24 horas olha o espaço dessa garagem ó aqui cabe muito mais de 10 automóveis você pode vir com carro até aqui atrás você que procura por espaço eu acredito que você vai encontrar nesse lugar o lugar ideal para você e para sua família olha que bacana gente se quiser além de tudo fazer uma piscina dá para fazer aqui os proprietários não quiseram fazer piscina por optaram por não fazer piscina e então eles têm esse espaço aí que eles fizeram esse gramado eles cultivam algumas hortaliças automática que bacana gente legal muito bacana mesmo olha a frente da casa a parte de trás quer dizer da casa muito bacana vou mostrar para você a a parte interna começando aqui da parte de trás da idícula tá bom aqui nós temos dois dormitórios grandes gente olha que dormitório grande 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 olha só climatizado um dormitório confortável aqui a gente tem também um armário em alvenaria também bem bonita tudo bem arrumadinho tudo perfeito aqui nesse hall agora a gente tem um banheiro banheiro social um box tudo completíssimo gente olha que bonito revestimento detalhes muito bacana mesmo aqui o segundo dormitório que é grande também também com armário embutido uma casa como eu já disse perfeita gente uma casa realmente muito bacana nós temos de terreno aqui 320 metros quadrados de terreno é grande é um terrenar e nós temos de área construída 170 metros de área construída tá um vento gostoso aqui ó que gostoso que tá a brisa soprando aqui bem gostoso vem conhecer o espaço gourmet dessa casa a área gourmet né porque nós temos aqui uma churrasqueira enorme em alvenaria o balcão aqui também em granito você vê que aqui é todo estilo colonial muito bonito mesmo esse móvel muito bacana muito aconchegante totalmente coberto tudo bonitinho tudo perfeito essa casa não tem nada para fazer gente é uma casa realmente top agora vou te mostrar a lavanderia do imóvel que ela que é coberta já me chamou atenção esse lado aqui as plantas né que legal aqui bacana mas eu vou te mostrar a lavanderia do imóvel e é coberta e que é interna aqui ó dá uma olhada lavanderia bem espaçosa bem confortável ainda aqui nessa parte a gente tem um banheiro te mostrei um banheiro lá na parte de trás né na edícula agora te mostrando outro banheiro aqui ali bonito com porta em alumínio e aqui o proprietário fez um imagine o sonho de quase todos os homens é isso aqui ó uma oficina para fazer as coisas procura um parafuso tem procura o negócio tem uma oficina bem legal também gente vamos lá conhecer a casa principal vem comigo que eu vou te mostrar como eu já dei as duas voltas todo lado de cá eu vou mostrar para vocês entrando aqui pela parte da cozinha tá aqui era a área de serviço antiga continuou aqui o tanque tudo tem um lugarzinho do gás mas na verdade a área de serviço é do outro lado aqui a cozinha do imóvel eu achei top essa cozinha gente olha que cozinha grande uma cozinha espaçosa como eu te disse não tem nada para fazer os pisos revestimentos são todos de primeira qualidade você vai ver quando você vier para conhecer esse modo pessoalmente você vai ver que o que eu falo realmente é verdade aqui é despensa do imóvel foi feito uma despensa estamos ainda na cozinha tá aqui nessa casa principal a gente tem mais dois dormitórios eu mostrei para vocês dois dormitórios lá na parte de trás e agora vou te mostrar mais dois aqui na parte da frente olha que é sala ampla sala arejada sala realmente muito ventilada cortina balançando tá vendo é um vento gostoso que entra aqui que vem do mar o barulhinho escuta que bacana né gente muito bacana mesmo essa essa casa essa sala e esse imóvel no geral agora sim eu mostro para vocês o banheiro social que é bem bonito também perfeitíssimo também banheiro social perfeito tudo azulejado até o teto primeiro dormitório aqui a minha direita que é grandão também ele tem armário embutido proprietário fez aqui um planejado dá uma olhadinha aqui ó tem um armário planejado aqui ventilador de teto gente a casa é top mesmo agora agora eu te mostro o segundo dormitório dessa casa principal onde o proprietário fez um escritório e é também um dormitório olha que legal dormitório grande também também com armário planejado ó é bem legal realmente uma casa gente que olha não tem o que falar não tem que botar defeito a casa é perfeita a casa é realmente bem localizada a gente tá a 80 metros apenas da praia a gente tá gente é a dez minutinhos do centro acho que menos uns sete minutinhos do centro da cidade de itanhaém gente estamos bem próximos a tudo aqui o que você precisa você tem aqui bem pertinho nesse imóvel gente vou te falar o valor sabe por quanto tudo isso aqui pode ser seu por apenas 530 mil reais gente apenas 530 mil tá muito barato gente a casa é boa demais vale a pena porque olha qualidade aqui realmente tá alta tá muito alta qualidade desse imóvel e você vai encontrar imóvel tão perfeito tão assim bom como esse bem construído bem conservado e tão bem localizado por um preço desse apenas 530 mil reais se você gostou gente faz assim liga para mim não perca mais tempo não liga para mim agora me chama no WhatsApp se você quiser financiar é possível financiar eu vou fazer uma simulação de financiamento para você vou te dizer o valor da entrada vou te dizer o valor das parcelas e vou te dizer em quantas vezes você pode financiar esse imóvel vou ficando por aqui gente um abração a todos até o próximo vídeo fiquem com Deus e com essa a última imagem dessa casa linda aqui na cidade de Itanhaém E aí E aí E aí E aí E aí E aí